E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque, mano, eu tô começando um dia aqui lindo e maravilhoso, sabe? Acabei de acordar, tomei aquele banho, troquei de roupa e tô começando um dia aqui muito top em que eu quero mostrar uma coisa pra vocês que muita gente tem dúvida de quantos que eu gasto pra encher o tanque do meu Corvette. Isso mesmo, galera! Muita gente tem essa curiosidade e pra começar o vídeo eu vou no posto de gasolina e vou encher o tanque do meu Corvette, afinal eu tô precisando porque ele tá quase acabando e eu não acho uma boa ideia deixar a gasolina do Corvette acabar, porque isso pode acabar queimando a bomba de combustível do carro e eu acredito que a bomba de combustível do meu carro não deve ser nada barato, sabe? Deve ser pelo menos uns 100 mil reais. Não, 100 mil reais não, né? Mas deve ser caro, então não vamos deixar estragar a bomba, você tem que abastecer o carro sempre. Não tem nem o que falar desse dia, olha que dia bonito, rapaziada. Que dia lindo, mano. Cadê o Eduardo? Será que o Eduardo tá aqui? Ô, Eduardo. Eduardo, ô. Vamos ver. Xí, mano. Tá aí não, é, velho? Tá aberto aí, mano. Acho que ele tá por aí. Vamos lá, vamos abastecer o Corvette. Então, né, vamos ver quantos que fica, mano, pra encher o tanque. Sério, eu nunca fiz essa conta certinho, porque às vezes eu acabo colocando gasolina comum e tal, e eu vou colocar na gasolina pódio, né? Que é a gasolina mais pura, assim. Vamos ver quantos que vai ficar pra encher, sabe? O pai tá aqui, ele e o cachorro. Ô, pai, cadê o Eduardo? Saiu com a 160. Saiu com a 160? E aí, Jack? O Jack tá aqui só pensando o que vai fazer. Eu vou lá encher o tanque do Corvette, pai. Quanto você acha que deve dar? Dá uma fortuna. Bom, vamos lá. O Corvette aí, ó, tá esperando pra gente encher esse tanque. O Eduardo deixou a horneteira aqui marcando, aí depois nitrola, galera. Né? Eu sou ruim, mano. A parte dele tá bonita. Isso aí eu tenho que confessar, né? A cama dele tá bonita, mano. Você é doido? Olha essa cor. Ficou nervosa, mano. Vamos dar ligadinha. Dá ligadinha, né? Vamos dar uma moto dos outros, né, mano? Opa. Meu Deus do céu. Já aparece o vizinho aqui, louco da vida, bravo, tá ligado? Não. Quanto será que fica pra você? Quanto será, velho? Olha, eu tô chutando aí, galera. Mais de 200 reais, tá ligado? Mais de 200 ou 300. Mais de 200 ou 300. Vamos nessa. Vamos ligar aqui os botões da nossa aeronave. Acendeu tudo, moleque doido. Bora lá. Vamos encher o tanque. Pra acelerar esse corvetão aqui, porque eu tô querendo fazer um vídeo de Uber com ele. Ainda hoje, tá ligado? Ainda hoje. E olha ali, galera, ó. Ó pra vocês verem o jeito que tá a gasolina, ó. Tá no toco, mano. Vocês conseguiram ver, ó. Bem aqui, ó. Olha a gasolina ali, ó. Vai acabar, fião. Vai acabar. Lembrando aí, gente, ó. Quem não tem o bonezinho aqui, ó, do canal, a camiseta ou a blusa, meu site tá aqui. No primeiro link da descrição desse vídeo, eu tô lançando a nova coleção de roupas do Jack. Então, essas roupas que tem lá na loja vão se tornar raras, porque vai vir umas roupas novas aí. Então, corre lá na loja e já garante, mano. Essa coleção do Jack vai vir muito top. E eu tenho certeza que vocês vão gostar demais. Vai vir vários modelos novos. Então, eu quero usar esses modelos em todos os vídeos. Vai ser bem legal. Então, dá uma passadinha lá na minha loja. Loja021.com.br Bora lá? Rapaziada, vamos aí. É caminho do posto, né? Vou dar uma esticadinha aqui que vai precisar abastecer depois. O bagulho estica muito, velho. E pode crer que só nessa esticadinha aqui, a gasolina já deu uma baixada, mano. Sério, o bagulho bebe demais, mano. Bebe demais, mano. Eu acho que o Corvetão tá fazendo aí sem mancada, mano. Uns três, galera. Uns três, pelo menos. Uns três. Não tem como, mano. O bagulho estica assim. A gasolina dele vai embora, mano. Vai embora mesmo, tá ligado? Isso aqui. Bebe, mano. Então, vamos acelerar aí pro posto de gasolina. Vamos ver quantos que vai dar, mano. Quantos que vai dar. Acho que eu já mostrei no meu Instagram aí quantos que deu completando metade. E metade, se eu não me engano, deu 300 reais. Deu 200 reais. Uma coisa assim. Vamos ver, vamos ver. Se chegando lá, nós vamos descobrir, tá ligado? É a hora da verdade. Quantos? Vamos ver. Vou mostrar aqui. Mandar o tiozão encher. Enche pra mim completa. E agora o fichão. A mãe não vê. É gostoso andar de Corvette. Mas vocês vão ver o preço. E vai ficar pra encher esse negócio. Vamos ver o preço. Opa. Você completa aí pra mim na pódio? É. Completa? Vamos travar aqui. Aí. Vamos desligar aqui. E aí? Tranquilo? Que boa. Completar o trem, rapaziada. Vamos ver quantos que vai dar. Eu vou até sair do carro aqui. Pra nós ver quantos que vai ficar. Com certeza a brincadeira não vai sair barata, velho. Não. Faz vazio aí. Vamos ver. Vamos ver quantos que já foi ali de gasolina, tá ligado? Vamos ver quantos que vai dar. Eu acho que vai dar, mano. Vai dar cara, hein, velho. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui quantos que já deu. Olha aí. Já deu 150, hein? Caramba. Este Maria, mano. Quanto será que vai ficar esse aqui, galera? Quanto será que vai ficar esse aqui? Vou colocar minha máscara aqui. Já consigo colocar? Vou jogar aqui, velho. Aí. Já consegui ir. Vai, brabo. Mano, meu Deus. Cancela. Borta, 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 borta. Não, borta não. Pode, pode ir. Eu tô assustando ali, ó. Já tá 150. Jesus. Mano, do céu. 30 gastando, hein, velho. Rapaz, olha lá. 300. Meu Deus, vai bater 300. Vai bater 300, hein, mano. Aí, falei que se dava pelo menos, mano, mais que 200 reais, velho. Já deu 300, 320 e não para de subir, mano. Aí, aí, a gasolina aqui vai embora. Já foi 54 litros. Já foi 55 litros. Meu Deus. Fecheu? Fecheu. Dá só um toquinho. Só para virar 350 redondo, ó. Um deles. Aí. 351. Boa, 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 boa. Aí, aí. Agora, a parte triste é pagar, né? Dá a notinha para mim, que eu vou pagar lá dentro. Eu vou ver se ela parcela para mim. Se ela parcela aí, né? Porque 350 é o quanto, mano. Vou ver se ela parcela, tá ligado? Não sei, mano. De repente, se ela parcelar, tá tudo certo. Certinho? Obrigado, hein. Vou lá pagar, hein. Se pá, 350. Se parcelar, eu parcelo. Não pode nem ir. Dá para parcelar aí ou não? Não dá. Não dá? Ah, esquece. É, rapaziada, não deu certo, mano. Não quis parcelar, não. Mas valeu, hein. Não quis não. Bom, vamos lá, né, mano. Vamos entrando aqui. Arriba! Eu achei que ia dar mais que 350. Tipo, confesso para vocês que eu achei que ia dar mais que 350, mano. E acabou dando aí 350, então. Vamos para casa, vamos para casa. Vamos dar um acelerão de Vettin aqui. Daquele jeito. Adoro fazer isso. Amo. É louco. O carro bebe, mas é gostoso andar com ele, mano. Ele gasta, mas é gostoso andar com ele. Enchi lá o trem. Deu para comprar? Deu para cuidando lá, mano. 350 reais ficou. Dois. 350 reais. E aí? Faz quanto com um litro? Ah, deve fazer uns três, hein. Gravando aí? O que você vai falar com você? Aham. Fala aí. O que você quer? Ah, vou intrometer essa gravação. O que ele está aprontando aí, que ele está indo lá? Sua mãe e seu pai já saiu. Essa aí só apronta. Ah, comprei um presentão. Eu estava atrás dele na hora que eu acordei, não achei? Eu queria falar para ele, chamar ele para ir lá junto comigo, lá para... Eu saí, tive que sair. Mas vem aqui ver o presente que eu comprei, mano. Que presente? Comprei um presente aqui para casa. Ué, mano. O presente é esse aí? Não, nervoso. O presente é esse aí, doido. Aí, rapaziada. Do nada, cheguei aqui ele gravando vídeo. Presente, presente. Até atrapalhei sua gravação, mas ó... O que é? É para uma duas casas. O que é isso? É um presente para você. É um presente para a casa, para a gente usar aqui. Segurei para mim. Vai. Você tem essa habilidade? Tem. Duas câmeras, vai. O que é que você comprou, mano? Abre aí para você ver que nervoso. Ah, mano. Nossa, vai gostar. Olha o tamanho da caixa, aperta tudo mais. Essa caixa aqui é da cama elástica. Não, mas é... Por baixo da caixa da cama elástica tem outro presente. Você está com trollagem, mano. Essa caixa da cama elástica, eu lembro. Mas é outro presente que tem embaixo. Vamos ver. Tira aí. Cuidado para não cair. Puxa devagarzinho. O presente que é esse? É frágil? Não, é frágil. Cuidado. Nossa, o que você fez com a mini moto, mano? Gostou, mas... Nossa, ficou sua cara, nego. Rosa é minha cara? Ficou sua cara, né? Você está chamando do que? Você está falando de rosa com a minha cara? Por quê? Porque rosa é bonita. Eu gosto de rosa. Ficou minha cara, então. Mano, o que você fez com a mini moto, tio? Você estava prateado, mano. Nossa, é mesmo, era o serviço prateado. Agora já era, velho. Agora não tem mais votos. E, ó, não é tinta de cabelo, não, tá? É spray. Só se cagou, velho. É spray splash, que nem você fala. Por que você não passou uma fita ali no pneu? Não, não, não. Não é para ficar bonita. É trollagem. Não é uma reforça. Essa aqui até vai, né? Agora se fosse a outra, ia ficar pistola, hein? Ah, ela estava precisando de uma corzinha nova, você não acha? Arruma aí, liga aí, liga aí. Ó, o Jack, o Jack vai ficar bravo. Vai ficar bravo? Gostou, ô mai? Gostou do presente novo? Essa é uma boa porra, hein? Não! Não! Sai, cachorro! Me deixa. Mano, ele tem muito ciúme. Hã? Mano, é esse o presente, ó. É esse o presente. Ó, chega aqui, ó. A gente tá a mini moto. É o cara com essa cara de fantocha dele aí, ó. Não, não, mas... De bobão. Vai, toma. Toma, toma. Ai, Jack, olha lá. Isso, trollou a mini moto, Jack. Pode pegar, morre, Jack. Pega, Jack. Pega, Jack. Aqui, Jack. Aqui, ele trollou a mini moto. Pega ele, Jack. Pega ele. Pega ele. Ele trollou a mini moto, Jack. Eu tô falando, meu cachorro é parceiro, fio. Meu cachorro é parceiro, men. Meu cachorro não me abandona na missão, não, fio. Não abandona na missão, não. Aí, ó. Tome. Tome. Parou, Jack. Parou, parou, Jack. Ele só tava brincando, tá? Ele só tava fazendo um vídeo, só. Fica na paz. Para, Jack. Fica na pazinha aí, ó. O Eduardo pintou a mini moto de rosa, o Jack tá bravo com ele, mãe. Sério? Sério, pintou a mini moto de rosa, o Jack tá pistola. Tá sério, Jack. Não, eu quero ver que você vai dar um talento nisso aí, ou não? Você vai deixar assim? Ela tava toda prata. Mas tava bonita, agora ela tá feia. Não tava bonita, tava feia. Ficou feia. Ela tava toda feia, então eu resolvi dar uma mudada nela. Sai daí, cachorro! Eu te faria, velho. Não, não. Tô zoado aí, mini moto. Ficou nervoso, nervoso. E ele tá falando aí que vai reformar? Vou reformar. Vou começar um novo projeto aí na mini moto. Eu quero ver. Ele falou que vai reformar inteirinha. Ela tava precisando... Falei inteirinha, mano. Aquele prateado lá já tava feio, velho. Então eu dei uma mudada agora e deixa ela lá. Você não trola a parede aqui, ó. Ela tá feia, velho. Mas daí depois... Né, mãe? A parede, tem que trolar a parede, velho. A parede tá feia, velho. E depois eu tenho que reformar a parede. Essa parede feia da pega, velho. Mano... Eu chego aqui pra pegar e mostrar pro cara quantas que eu coloquei de gasolina lá no meu carro. Tá a minha mini moto nessa situação. Parecendo a mini moto das garotas poderosas, né? Ele tá começando a se soltar aqui em casa e tá começando a fazer umas graças. Vou ter que trolar ele de novo, tá ligado? Vou ter que trolar ele de novo. Você já me trolou cinco vezes. Vou ter que trolar ele de novo. Vou ter que chamar aquele segurança que gravou comigo, o negão lá fortão. Dá pra acordar do lado da cama dele, né? O que você acha, mãe? Chamar o segurança lá? Aí eu quero ver. Verdade, Eduardo. Você tá vazando. Meu Deus, me livre. Sai fora. Vou pegar o mal pela raiz, velho. Aí você me trolou cinco vezes. Ai, Eduardo. Não quero não. Não quero não. É, rapaziada. Se ele quer trolar, ele tem que aguentar de volta, né? Deixa aí nos comentários a opinião de vocês que eu vou estar lendo aí os comentários. Lembrando aí que tá saindo vídeo aqui no canal todo dia, meio-dia e seis horas da tarde. Não esquece de se inscrever aqui pra você não perder nenhum vídeo e deixa o sininho ativado, beleza? Bom, por hoje é só, né? Minha mini moto tá nessa situação aqui. Ô, comenta aí. Fala se não ficou bem mais bonita a rosa. É, duvido. Duvido, mano. E, bom, por hoje é só. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima, hein? É nóis. Valeu, Wilber. Fui. 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 Fui.